E aí pessoal, beleza? Esse é mais um vídeo do canal Tio DVD Hobbies. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um pacote que eu recebi da Banggood.com. Este levou 60 dias pra vir lá dos depósitos da Banggood diretamente pra porta de casa. Não tachou, porém demorou bastante, né pessoal? Mas também teve greve dos correios e outros fatores aí que contribuíram pro atraso na entrega do pacote. Mas o importante é que já está aqui. Eu vou deixar pra vocês um link na descrição do vídeo com mais detalhes do que está dentro aqui desse pacote. Então pessoal, já vai deixando o seu like aí, inscreva no canal você que não é inscrito, ative o sininho pra você sempre ficar por dedos aqui das novidades do canal Tio DVD Hobbies. E bora lá abrir o pacote! Então vamos lá pessoal, eu não falei anteriormente, mas a Banggood me enviou esse pacote pelo frete mais barato. É o frete comum, geralmente é o frete grátis que eles oferecem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, dois vídeos que eu falo sobre importação e também falo sobre como comprar na Banggood. Eu dou passo a passo aí de como comprar, como aplicar cupons de descontos, que com certeza nesse vídeo aqui vão surgir dúvidas sobre isso. Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar os links pra vocês. Então vamos lá abrir o pacote. O pacote veio nesse plástico preto aqui, né, como de costume. Então vamos cortar ele aqui. Ele veio envolto na espuminha, como sempre. E tá aí pessoal, é Sky 150X. Então aqui na frente temos o nome do helicóptero, uma foto dele de frente aqui, né. Aqui informação dizendo que ele é RTF, ou seja, ele vem pronto pra voar com rádio, bateria, carregador. Aqui informação dizendo que a placa controladora é uma CC3D, que é muito bacana, que torna o helicóptero muito estável. Aqui atrás da caixa também temos algumas instruções que também encontramos no manual. Vamos puxar aqui. Opa! Tá lá o Lzinho, mas primeiro eu vou mostrar o manual. Que vem em inglês e chinês. Então aqui encontramos todas as informações necessárias aí pra ligar e pra operar o Sky 150X. Aqui atrás temos o rádio preso aqui, ó. Vou puxar ele. Tá aqui o radinho, que é igualzinho do F-150X. Inclusive o protocolo é o mesmo. Então dá pra usar aí nos dois modelos. Se você tiver um rádio de um modelo, você pode comprar só a versão BNF e você não precisa comprar a versão com rádio e economizar alguns dólares aí. Então aqui temos o compartimento de pilhas. Bem simplesinho o rádio, mas tá aí. Serve pra se divertir muito aí com o F-150X. Opa! Com o F-150X, né. O F-150X é o carenadinho. Aqui está o L, pessoal. É muito bonito. Olha o canopi do L, gente. Olha a cor viva. Muito bonito mesmo. É pro voo mais esporte, né. O F-150X é pro voo mais escala. Aquele é carenadinho. E esse aqui é pro voo mais esporte. Ele é fly-by-less, pessoal. É passo fixo, mas é fly-by-less. Isso é muito interessante. Ele tem um desempenho muito bom. Pelo menos o F-150X, que eu voei, tem um desempenho muito bom. Esse aqui com certeza deve ser igual ou melhor, né. O interessante é que, como ele não vem com a carenagem, dá pra gente ver tudo que tem dentro, né. Coisa que o F-150X não possibilita. Então, tirando o canopi aqui, ó, já veio a bateriazinha aqui dentro. Aqui tá a bateria. De 150 miliampere. Ah, pessoal, olha que interessante. Esse já veio com velcro, ó. Ao invés de vir com aquela fitinha dupla face. Já veio com velcrozinha. Ah, muito melhor. Lembra que eu dei a sugestão lá, no review do F-150X? Esse já veio com velcro. O motor dele é um motor Corliss. Geralmente, esses motores aqui são muito robustos, duram muito tempo. Não é descartável como os escovas, né, os bruxes. Os Corliss são mais fortes e são mais duráveis. Temos também motor Corliss na cauda. Os servos são servos axiais. Também Corliss, ó, o motorzinho Corliss dele lá. E olha que interessante, pessoal. A bailarina fica aqui embaixo. Geralmente, a bailarina fica aqui em cima do rotor, né. O dele, a bailarina fica aqui, ó. Que legal. Muito interessante a bailarina aqui embaixo. Aqui temos a controladora CC3D. Desse lado é o conector da bateria. E aqui desse lado, pessoal, temos uma portinha aqui, ó. Que dá pra conectar um cabinho micro SD que não vem com L, tá? Tem que comprar a parte. E eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo também. E usando esse cabo, dá pra você conectar num software que chama Open Pilot. E fazer as configurações da CC3D. Eu estou esperando o meu cabo chegar ainda. Ainda não chegou. Mas assim que chegar, eu vou tentar fazer essas configurações aí. Aqui temos a main gear. Que lá no F-150X também não dá pra ver. Porque fica tudo escondido, né. Muito lindo o modelinho, pessoal. As cores do canopy, muito viva. Achei fantástico. Muito bonito mesmo. Deixa eu conectar aqui o canopyzinho. É mais fácil colocar o canopy do que o F-150X, que tem que colocar parafuso. Esse aqui não é... é só um pino. Muito legal, ó. Ó, o ski dele é bem flexível. Isso torna mais resistente. Muito legal, né, pessoal? Achei muito interessante o F-150X. É um sério candidato aí a substituir o V-911, que é um helicóptero muito limitado, né. Esse aqui, pô, a tecnologia... Só por ser CC3D. E fly-barless é... é top demais, pessoal. Não tem nem comparação aí com o V-911. Aqui temos duas blades reservas aí, main blades, né. Também temos aqui dois pininhos, ó. Que é pra segurar o canopy. O que mais que temos na caixinha aqui? Temos um carregador de bateria. Pra você ligar na porta USB aí do seu computador, ou qualquer porta USB. Pode ser até daqueles carregadores de celular. Eu peguei aqui, ó, o F-150X pra comparar com ele. Então tá aqui o irmãozinho dele carenado. E aqui, o F-150X sem a carenagem. É o mesmo tamanho, é o mesmo L, porém um carenado e o outro não carenado. Não se deixem levar pelas aparências, viu, pessoal. Parece que são pequenininhos, frágeis. Mas são uns Ls aí fantásticos, muito bons. São bem valentes. E eu vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo os links pra esses modelos, pessoal. Vale muito a pena conferir. Porque lá na Banggood você encontra por um preço aí muito bacana. Quem acompanha aqui os vídeos do canal Tio DVD Rob sabe que vai rolar um sorteio do modelinho desse aqui, ó. Do ex-Kai 150X. Geralmente quando tem sorteio, o pessoal da Banggood.com envia direto para o ganhador. Mas como eu recebi este aqui antes, para evitar aí que o ganhador corra risco de pagar taxa e toda aquela burocracia que a gente já conhece, eu vou enviar direto aqui de Salvador pra você que ganhar esse L aqui, ó, novinho. Que eu acabei de abrir aqui e tirar da caixa. Então, pessoal, não deixe de participar aí do sorteio dessa maquininha aqui, ó. Dessa coisa mais linda. Eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo aqui o link pro outro vídeo aonde eu explico como participar e correr risco aí de levar pra casa essa maquininha linda demais aqui, completinha, prontinho pra voar, pessoal. Vai com radinho, vai com bateria, vai com carregador, vai com peça reserva, vai com tudo que tá aqui, pessoal. Então, ó, participem aí do sorteio, ok? Tchau, tchau, tchau. 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 Vai pegar, vai pegar. Tchau, tchau. Ative o sininho pra você sempre ficar por dentro das novidades aqui do canal Tio DVD Hobbies e curta a nossa página lá no Facebook. É só procurar lá, Tio DVD Hobbies. Eu vou deixar o link pra vocês aqui também na descrição do vídeo. Além do link da nossa página no Facebook, eu vou deixar também o link desse produto pra você adquirir num preço muito especial lá na banggood.com. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.